Oi, tudo bem, Catarina? Tudo bom e com você? Tudo. Eu sou da Coreia Post e eu vim fazer uma entrevista com você. E a primeira pergunta é, como descendente de coreano, como você se sentiu sendo a Miss Brasil? Eu fiquei muito orgulhosa, porque eu posso representar essa minoria que tem no Brasil, sim, os descendentes de orientais. E apesar de sermos descendentes de orientais, somos brasileiros também. E poder representar essa minoria, eu fico muito feliz e muito honrada. E no momento, em qual atividade você está estuando, em que você está trabalhando? No momento eu estou concentrada no Beleza com Propósito, que é a ação social do Miss Mundo Brasil, que é todos contra a rancenia. A gente está tentando erradicar a doença aqui no Brasil. E hoje, quais são os seus planos e seus sonhos? Eu tenho o plano de continuar como... plano e sonho, né? De continuar como apresentadora de TV aqui no Brasil também, espero que eu consiga, e de trazer a coroa para o Brasil. Agora, como o mundo está muito globalizado, eu não acho que tenha uma beleza que seja bonita só em um país. Obviamente, a Coreia olha mais o rosto, o Brasil olha um pouco mais o corpo, mas a beleza agora é universal. E eu sou a prova disso. O que você tem a dizer para os coreanos lá da Coreia? Bom, a mensagem que eu tenho para os coreanos é que, primeiramente, muito obrigada por todas as mensagens que vocês têm me mandado, todo o carinho, todo o apoio de vocês. Isso realmente significa muito para mim. E se eu trouxer essa coroa para o Brasil, que eu vou trazer, vai ser uma homenagem para vocês também. Oi, gente, aqui é a Catarina Schoenulis, Miss Mundo Brasil 2015. E eu estou aqui para mandar um beijo para todos os leitores do Coreia Post e que torçam por mim, da China, Tânia, para o Miss Mundo. Vou trazer essa coroa para vocês. Obrigada. 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 O que é isso?